Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Olha aí, gente! Nasceu o Jake, primeiro filho do Pyong Lee, o participante do Big Brother Brasil. Ele não sabe ainda que é papai, mas a Sam Lee deu à luz a Jake, primeiro filho do casal, na manhã desse domingo, dia 16, às 11h30 da manhã. Foi parto normal. Bom, gente, a Sam Lee tinha postado uma foto no Instagram dela, que ela já estava com 40 semanas e 2 dias. Então, aí, olha, com barrigão avisando que ela já estava com 40 semanas e 2 dias. Bom, e por falar aí em seguidores, porque ela tem mais de 2 milhões de seguidores, a Sam Lee. O filho deles, o Jake, já tem uma conta no Instagram com mais de 330 mil seguidores. Olha, tá famoso já o bebê aí do Pyong Lee e da Sam Lee, gente. Bom, a Sam Lee ainda não quer mostrar aí o rosto do bebê, mas ele nasceu, gente, com 3 quilos e 200 gramas. Felicidades aí à Sam Lee, ao Pyong Lee, que quando sair do BBB vai conhecer o filho. E olha, muita saúde aí ao bebê do casal. Bye, bye, gente! Tchau, 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 tchau.